Música Olá lindezas, Cadreza está aqui de novo com a cara toda lavada Que eu vou gravar pra vocês mais um vídeo de rotina capilar Dessa vez vai ser pós-botox da Icas, o orgânico Que o outro que eu fiz que foi pós-botox da Frevelins Vocês gostaram bastante Então aí eu pensei hoje, né? Vamos gravar de novo? Então hoje é dia 1º de junho, eu fiz esse botox aqui antes de ontem Que foi no dia 30 de maio Aí só fazendo um resumão, como eu resolvi gravar hoje Ontem eu não fiz nada, não lavei o cabelo Aí antes de dormir, eu passei esse tônico aqui, Tio Nath, engrossador Que eu passei pra esse vidrinho aqui, que é da Ecos Patauá Que já tinha acabado, porque esse potinho aqui Esse aplicador dele, além de ter travado, não rende nada Então eu passei pra esse daqui que rende muito, muito mesmo E aí também, antes de dormir, eu passei esse olhinho aqui Que inclusive tem ele no outro vídeo de rotina capilar Que é o da Precios, da Alphapaf Ele tem capsicum, ele tem óleo de figo Ou extrato de figo, se eu não me engano Ele também tem óleo de girassol E eu amo esse olhinho aqui, gente Olha, tá no finalzinho Infelizmente, tava economizando ele pra não acabar Mas aí esse mês eu vou terminar com ele Então já passei E ele é muito bom e tem cheiro maravilhoso Então eu dormi com ele nos cabelos E hoje, ó, meu cabelo tá úmido Porque eu já lavei Aí pra lavar, eu usei na primeira lavagem O Tio Nath, engrossador Na segunda lavagem, eu usei esse aqui da Dovin, ó Que eu estou testando, que é o ritual de reparação De óleo de coco e cúrcuma Ai, tô amando esse shampoo aqui, gente E hoje de tratamento, eu vou passar a máscara Que é a mesma linha do shampoo Essa máscara aqui eu nunca usei Vai ser minha primeira aplicação, ó Tá cheinho Gente, que cheirinho bom de coco que isso aqui tem Então, amores, voltei Parou de repente aí a gravação Porque a câmera encheu o cartão de memória E aí eu tive que descarregar pro computador Já arrumei também a alça aqui do meu sutiã Que tava aparecendo E acabei de fazer a aplicação da máscara Como eu tava falando, ela é uma máscara muito cheirosa Tem um cheirinho bem gostoso de coco Que lembra muito o cheiro dessa aqui da Eusebio Acho que eu vou fazer até um duelinho entre as duas aí Porque as duas são de coco Então eu vou deixar ela agindo aqui nos meus cabelos Por meia hora, mais ou menos Já faz uns 10 minutos que já está Que foi o tempo aí de descarregar o cartão de memória Pro computador E aí a noitinha eu volto aqui pra mostrar pra vocês Voltei então pra mostrar pra vocês Como que ficou meu cabelo Meu cabelo secou assim, bem brilhoso Tá bem alinhado Já deu pra perceber que essa máscara aqui Deixa bastante brilho nos cabelos E como é a primeira lavagem, né Já com shampoo Após o Botox Eu gostei bastante do resultado Claro que não é aquele 100% liso japonês Tá soltinho, ó Mesmo secando natural Ele tá bem soltinho Soltinho, maleável Ele tá sem nada Sem nenhum living Sem nenhum protetor térmico E agora eu vou me arrumar Pra poder gravar a resenha, né Finalizar, né Contar pra vocês tudo o que eu achei Sobre esse Botox Provavelmente quando eu colocar esse vídeo A resenha já vai estar no canal Vou só finalizar ele Vou usar esse protetor térmico aqui Que eu também estou testando Que é o liso mágico da Eico Ele umedece um pouco, né Todo living, assim Com a aguinha Acaba molhando um pouco o cabelo Ele tem vários brilhinhos Que lembra muito o da Lola O liso, leve e solto da Lola Não sei se vai dar pra ver A mão fica toda brilhosa E aí o cabelo ficou bem molhadinho Eu vou usar essa aqui, ó Gente, a escova secadora Só pra finalizar ele Aí referente às vitaminas que eu estou tomando Ainda estou tomando o Makeup Estou tomando ainda o Cromo E aí, revezando Estou usando essa Centro também Que é aquela vitamina de A a Z Que é usado mais pra quem faz academia Não é uma vitamina específica Pra crescimento capilar Só que como ela tem todos os tipos de vitamina aqui Então é excelente também para os cabelos Então por hoje eu encerro Que eu não vou passar mais nada no cabelo Não vou passar também nenhum tônico antes de dormir Aí amanhã a gente se encontra de novo E aí, lindezas, voltei Hoje já é sábado Hoje a Dresa aqui ficou com preguiça Acabou não fazendo nada nos cabelos Como eu lavei ontem Meu cabelo hoje ainda está bem limpinho Eu não fiz nenhuma atividade física Então tá bem de boa E aí a única coisa que eu passei Foi esse reparador de pontas aqui Que é o Absolute Repair Cortex Lipidio Ele é um reparador de pontas Reconstrutor Pra cabelos danificados E agora já é noite Eu vou dormir Então eu vou passar o tônico capilar Aqui nos meus cabelos Que é o tônico do Tio Nátio Que está aqui, como você sabe Na embalagem do tônico da Ecos Pataua Esse aplicador, gente Ele é muito bom Olhando assim Parece que não está indo produto nenhum Mas eu estou sentindo o couro cabeludo meu Todinho encharcar com o produto E não usa quase nada Gente, isso aqui parece mágico Esse aplicador E aí eu vou fazer agora uma massagenzinha No cabelo Por alguns minutos Depois eu vou amarrar Daquele jeitinho Que eu puxo tudo aqui pra frente E depois faço um coque Aqui no alto Dessa forma aqui Faço um coque Deste jeitinho aqui Só pra mostrar pra vocês Que ainda vou fazer mais massagem E aí prendo com o bico de pato aqui E outro aqui E aí é desta forma Que a Dresa adorna Só que agora eu vou soltar Que eu vou fazer mais massagem Aqui no couro cabeludo Então é isso Daí a Dresa volta amanhã de novo Pra contar aí O que eu vou fazer nos meus cabelos Então amores Vai mudar um pouquinho a imagem Que eu estou gravando no celular Vai mudar um pouco o som Eu vou agora lavar meu cabelo E como eu estou com muita pressa Gente, ele estava preso Não releve a situação do coitado E ele está bem sujo Eu peguei fumaça Hoje ele ficou Pedidinho Agora eu vou usar Esse aqui Tio Nátio E depois lavo o shampoo Faz assim Ao contrário Entendeu? O condicionador primeiro Pra depois do shampoo Aí o condicionador Vem como um pré-shampoo Protege as pontas Do mesmo jeito do shampoo Que a gente vai trazer O shampoo por cima Então hoje eu vou fazer Dessa forma Tá bom? E aí depois eu já conto Pra vocês qual a máscara Que eu vou usar depois Então amores Já lavei o cabelo E já passei a máscara A máscara que eu usei Foi essa aqui Da Nutritermic Ela é da Kerastase Gente, ela tem um tempo de ação Só de 2 a 3 minutos Então é ideal Pra Dresa aqui Que tá morrendo de pressa Era uma máscara liberada Pra lombu Na composição dela Tem glicerina Proteína do trigo Tem ácido benzoico Ela é muito assim Potente Então assim Tem que deixar aqui Do jeito que tá falando Uns 2 a 3 minutos Porque senão pesa muito o cabelo Tem um cheirinho maravilhoso Deixa eu mostrar aqui Ela pra vocês Porque eu pensei Que eu tava gravando Aplicando Só que não tava Tava desligada A câmera do celular Que eu tô gravando Com o celular Por isso que Vocês vão sentir a diferença Aí no som Como eu falei pra vocês Então é isso Deixa eu lavar Então meu cabelo Porque eu acho Que já deu até Uns 2, 3 minutinhos Que tem que ficar No cabelo Tá bom? Voltei aqui Pra mostrar pra vocês Como que ficou Meu cabelo Ó Ele ficou um pouco pesado Ó Não teve jeito Gente Essa máscara aqui Pesa muito meu cabelo Porque ela é muito nutritiva Ó Ó como que pesou E eu enxaguei bem Ó E tá com aquele aspecto Sabe aquele aspecto De quando a gente faz Uma equitação E não lava o cabelo direito? Ele tá dessa forma Por mais que ficou Bem alinhadinho Sem frizz Mas ele ficou Bem pesado Como protetor térmico Eu usei este daqui Que eu já estou testando Que eu já tinha mostrado Pra vocês Que é o Liso Mágico Da Eiko E aí eu sequei mesmo Com o secador normal Aquele tradicional Não usei minha escova Alisadora Secadora E aí gente Como eu tinha falado Pra vocês Que eu tava com muita pressa Tava numa correria Porque eu ia sair E no final Deixo contar aqui Dividir pra vocês O que aconteceu Eu ia no shopping Junto com a Larissa E o pai dela Eu e o pai da Larissa A gente é separado já Porém somos amigos Aí de vez em quando Saímos os três juntos Quando era oito horas da noite Eu mandei uma mensagem Pra ele no whatsapp Que ele podia vir E aí a Larissa Também deu uma ligada Pra ele Aí ele pegou e falou Estou indo então E desligou o telefone E aí passou uma hora Ele não tinha chegado E aí veio aquela preocupação O que foi que aconteceu Por que ele não chegou Ele nunca fez isso Fiquei bastante preocupada Ficamos esperando 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 Falei assim Meu Deus Será que levamos um bolo Ou né Aconteceu algo Daí a Larissa Ligou pro irmão dela E aí o irmão dela Pegou e falou Fia o seu pai Tá chegando aqui Quando ele chegar Eu peço pra você ligar E diante disso A gente já tinha ligado Pra ele várias vezes O telefone tocava Tocava e depois desligava Que ia na caixa postal Como se a pessoa Tivesse ouvido tocar E pegou e desligou O celular E aí depois disso Que ela ligou Pro irmão dela E ele falou Que ele já estava chegando Tirei a minha conclusão E até a Larissa Também achou De que levamos Aquele grande bolo Aquele tremendo bolo Fiquei muito Pau da vida Nem tanto por mim Mas pela Larissa Porque é o pai dela Falei como que o pai dela Vou deixar o bolo na filha Vou deixar ela esperando aqui E aí é aquela conclusão Que a gente tira Sem saber realmente O que aconteceu E aí no final Depois Já era quase O que? Umas dez e meia da noite Ele ligou aqui Pelo telefone do filho dele E explicou o que aconteceu E o que foi que aconteceu? Ele sofreu um sequestro Um sequestro assim Relâmpago entre aspas Foram quatro caras Que cercaram o carro dele E ficaram durante Uma hora e meia Andando com ele Dentro deste carro Aquele verdadeiro terrorismo Aí no final Ele só ficou Sem os documentos Celular O prejuízo foi pouco Comparado do que Podia ter acontecido Então graças a Deus Deu tudo certo E aí por que Que eu estou contando Isso pra vocês? Porque além de ser um alerta Pra ter cuidado Porque infelizmente O Brasil está muito perigoso É pra que a gente evite De tirar as nossas conclusões Como aconteceu comigo De julgar Achar Sem saber o que realmente aconteceu No qual vai evitar Passar raiva Passar Falar coisas E depois se arrepender Porque é uma experiência Que eu tive Então nunca vamos supor Vamos primeiro saber O que é realmente Agir com mais consciência E não com o ego Tá bom, Amores? Gente, quando meu pai Chegou em casa Ele não parou de tremer Por causa que ele estava Ainda bem assustado Por causa daqueles quatro homens É, coitado, né filha? Mas graças a Deus Deu tudo certo Deus protegeu ele E tá tudo bem Tá bom, gente? Então, ó Por hoje a Dresa Vai ficando por aqui Hoje eu não vou passar tônico No cabelo Vou deixar pra passar Só amanhã Gente, hoje só foi Pra meio falar No começo Falar um pouquinho No cabelo Depois falar Dessas coisas Que eu não tenho Nesses dias, né? Então tá bom, Amores Então, beijão Fica com Deus E até amanhã Olá, Amores Hoje é o dia seguinte E como vocês sabem Meu cabelo deu aquela pesada Com aquela máscara Que eu usei ontem Da Kerastase A Nutitermic E aí hoje Eu vou ter que lavar O cabelo novamente Ó, que vi Né? Então eu vou fazer Primeiro um pré-xampu Hoje eu estou com mais tempo Vou fazer um pré-xampu Convencional Eu vou usar Esse aqui Da Treceme Que é o pré-xampu Pra cabelos Dez vezes mais forte Reforça a estrutura interna Então eu estou passando ele Com o cabelo sujo ainda, tá? E aqui pede pra deixar Pelo menos uns 3 minutos Mas eu vou deixar uns 10 minutos No cabelo Ou até um pouquinho mais Pra ele agir E aí depois Eu volto pra mostrar pra vocês Qual a máscara que eu vou usar Então eu já lavei o cabelo Como eu vou gravar a resenha Desse pré-xampu Eu usei As duas Nas duas lavagens O shampoo O tilnache engrossador Que mesmo assim Ó, meu cabelo Ele não ficou Aquele aspecto grunhento Ressecado Como fica Quando a gente lava Com o shampoo Mais limpante E aí agora Eu vou fazer uma hidratação Então vem comigo Que eu vou mostrar agora Pra vocês O que eu vou passar no cabelo Então amores Eu vou fazer uma misturinha aqui Vou usar a máscara Da babosa Da Salon Line Então eu vou misturar Ela aqui no potinho Vou colocar só uma colher Porque eu tenho pouco cabelo Vou colocar um pouquinho De probentol Que é o Bepantol Genérico É só um pouquinho E aí eu vou usar Um pouco desse óleo aqui Que é o óleo de açaí Da Cadivel Que vem nessa caixinha aqui Eu sou apaixonada Por esse óleo Ele é muito bom É um óleo de tratamento Ele vem com óleo de açaí Óleo de buriti Ele é um óleo antioxidante Que restaura profundamente Os fios Ele dá um efeito super joia Trata bastante O cabelo A adresa é assim Gente, joga as coisas Desse jeito Sou delicadíssima aí Como vocês puderam ver Daí eu vou colocar Uns três pumps Para o cabelo Não ficar pesado Também, né Ó, agora eu vou passar Então no cabelo A misturinha Tá aqui E aí eu vou deixar Por uns 15 minutos Só que para ajudar Eu vou usar A toquinha térmica Porque mesmo que tenha Esse óleo Ele não tem problema Aquecer um pouquinho Ao contrário Faz até bem, gente O óleo a gente Não pode esquentar Assim, por exemplo Usar uma chapinha Depois Mas usar algo térmico Esquentar ele um pouquinho Não faz mal Pelo contrário Até ativa melhor Os nutrientes dele E ele é um óleo liberado Para louco, tá? Esqueci de falar para vocês Que eu sei que vocês adoram saber Toquinha na cabeça E aí depois eu volto aqui Ainda para mostrar para vocês Tá bom? Lindezas, ó Eu voltei Com o cabelo ainda molhado Para mostrar para vocês O living, ó Eu vou começar a usar Esse aqui agora O Alisa Mel Da Le Charmes Ele tem uma composição Bem legal também Tem óleo de oliva Tem mica Tem cálamos Eu gosto muito de produtos Que tem mica e cálamos Meu cabelo ama E aí eu vou secar agora Meu cabelo Como está à noite Eu não vou deixar ele secar Natural, não Eu vou usar Minha escova secadora Então, voltei agora Com o cabelo seco, ó Essa máscara de babosa Da Salon Line Ela é uma máscara de hidratação Então, assim Meu cabelo ficou Com uma hidratação Como eu coloquei o olhinho Deu uma pegadinha de nutrição, ó Mas ficou bem gostoso E o cabelo hoje A única coisa que eu ainda vou passar Antes de dormir Vai ser o tônico Dessa linha aqui To Nacho Então, até amanhã, meus amores Então, minha gente linda Voltei Vou fazer um resumão Tá bom? Porque ontem eu não lavei o cabelo E dressa Hoje também não lavo Porque além de eu estar sem tempo Aí está muita correria Gente, no frio Eu fico com uma preguiça Daquelas medonhas Mas, enfim O que eu fiz ontem? Eu só passei o tônico Não esquecendo que esse aqui Não é o tônico de patauá Que está aqui dentro É o tio Nacho Só usei ele no couro cabeludo E fiz massagem E usei esse reparador de pontas De novo Da Absolute Repair De cótex lipídio Hoje meu cabelo Está bem pesadinho Só que como está muito tarde Eu vou ter que De novo Ficar sem lavar ele Não consegui lavar mais cedo Porque eu cheguei muito tarde Já do trabalho Então, o que eu vou fazer? Hoje eu só vou passar de novo O tônico Mais uma vez E vou dormir Com esse óleo Aqui nos cabelos Esse aqui é da linha Maria Natureza Poder das Castanhas E ele é um óleo Que trata bastante Porque ele tem aqui Amêndoa Manteiga de karité Macadâmia Então eu vou passar Só no comprimento Eu não passo Esses tipos de óleos No couro cabeludo Eu só passo Óleo vegetal No couro cabeludo Esse aqui Não tem proibidos Mas Não é um óleo puro Então eu só passo Mesmo no comprimento Dos cabelos Porque Até a indicação De uso dele É passar nos comprimentos Aqui na embalagem Pelo menos a forma de uso Não pede Para passar no couro cabeludo Também não proíbe Mas Eu prefiro aí Seguir De no couro cabeludo Só usar óleo puro Mesmo vegetal Eu vou passando Então o meu tônico Primeiro E depois vou passar O olhinho E aí Como vocês já sabem Que para dormir Eu jogo ele Todo para frente Prendo aqui em cima Com o bico de pato De um lado e do outro E durmo assim Tá bom? E aí eu volto amanhã Para contar para vocês Qual que é o tratamento Que eu vou fazer Beijão, gente Aí, amores Hoje é dia seguinte Relevem aí Essa cara amassada Aqui De quem acordou Há pouco tempo Então o meu cabelo Tá com óleo Que eu tinha passado Antes de dormir Como eu falei Também não passei No couro cabeludo Ele tá assim Meio oleosinho Porque Tá sujinho Porque faz dois dias Que eu não lavo E agora, gente Eu vou Uns dez minutos Antes de Lavar o cabelo Passar um pouco Do condicionador Tio Nátio Em cima desse Óleo Que eu passei O condicionador Eu uso ele Muito como Pré-xampu E dá super certo Mas é aquela Questão lá Que eu já até Comentei em outro vídeo Que ele tem Proibido E eu passo No couro cabeludo Sem problema nenhum Porque pode Tá, gente Ele tem Todos os ativos Que o tônico Também tem Então eu aproveito Assim pra passar No couro cabeludo E deixar uns Dez minutinhos Põe nas pontas Dos dedos E depois dou Uma massagem Pra poder Penetrar melhor No couro cabeludo Que é sempre importante A massagem Pra ativar a circulação Pra ativar aí também Que vai ajudar Aí no crescimento Né? Porque é o que A atreza aqui Tá buscando Então é isso, amores Vou esperar então Dez minutos E eu volto aqui Pra mostrar a hidratação Que eu vou fazer Tá bom? Tratamento, aliás Voltei Já lavei meus cabelos Ó, tô toda descabelada ainda Nem pintei o cabelo Eu usei o shampoo Tio Nath Engrossador Na primeira lavagem Já tá acabando, gente E aí na segunda lavagem Eu usei esse aqui Ó, o Cresce Fios Da GRS E ele vem com a biotina E o pantenol É um shampoo aí Com propósito de crescimento E também pra fortificar os fios Eu vou usar essa máscara aqui Que é a Enforce Que é de biotina também Essa aqui é da L'Oreal Tem o shampoo específico Mas aí eu não comprei Que o shampoo dessa linha aqui Claro, como é uma linha profissional Já é mais caro E aí vai ser essa então A máscara que eu vou usar Que eu vou gravar a resenha dela Que eu tô vivendo Essa resenha também Quase tem Vou deixar nos cabelos Uns 10 minutos Então aí depois eu volto Pra mostrar pra vocês Como ficou Voltei Eu deixei ele secar hoje naturalmente Tá, ó O botox Eu já vi que ele não vai ser Aqueles que duram muito tempo não, ó Já tá começando Dar um ondulada Então, ó Aqui já tem um pedacinho, ó Que já tá ficando altinho Ó, e tá bem gostoso o cabelo Ficou bem brilhoso Macio, tá bom? Aí amanhã a gente continuei Com a nossa rotina capilar Voltei então, lindezas Ontem eu não lavei o cabelo Por isso que eu não gravei Eu só mesmo passei o tônico Tionate engrossador No couro cabeludo E esse reparador de pontas Que eu já mostrei Da Absolute Repair E hoje eu vou lavar meu cabelo E eu vou fazer primeiro Um pré-xampu, ó Meu cabelo tá bem sujinho Deixa eu até comentar com vocês, ó Como que já tá a raiz dele Já tá enrolado um pouco, ó Tá vendo? Já tá com a dolações aqui, ó Já está vencendo E vamos agora pro pré-xampu Eu vou colocar um pouco Dessa máscara, gente, ó Eu achei a máscara origem Essa aqui é de óleo de argã Que foi a única que eu achei Das liberadas Vou colocar só um pouquinho Aqui no potinho, tá? Hoje eu vou usar ela Só como um pré-xampu E eu vou fazer misturinha com ela Porque eu amo misturinha Eu vou fazer um pré-xampu Engrossador Tudo que engrossa Dessa aqui tá abraçando Vou colocar só um pouquinho, ó Só um pouquinho mesmo De gelatina, tá? Isso aqui é gelatina em color E aí eu vou colocar, gente Um pouco, sabe de quê, ó De canela em pó A canela, gente, tem muitos nutrientes Ótimos, excelentes para o cabelo Eu gosto muito de usar Canela, ó Estou misturando tudo aqui Então eu vou colocar mais uma colher Que eu estou achando muito pouco aqui E aí pra completar Minha misturinha aqui, ó Eu vou colocar um pouco De óleo de abacate Esse aqui é óleo de abacate vegetal Vou colocar só um pouquinho, tá? E o óleo de abacate também tem Muitos nutrientes excelentes para o cabelo Então, ó, eu vou mexer Ó, então fica assim, ó E aí eu vou passar aqui no cabelo, amores E vou deixar meia hora, tá? Daí eu vou lavar e volto aqui Pra falar pra vocês qual máscara Que eu vou usar hoje de tratamento Então simbora aí, cadê? Então, minha rede linda Voltei aqui Toda descabelada, ó Eu lavei meu cabelo duas vezes Com o shampoo da Terapiste Hoje eu não usei, não O shampoo T-NAT Quiso usar só esse aqui mesmo E agora, como máscara de tratamento Eu vou usar essa aqui, ó A Humidilis de Babosa Mix Da Muriel Que é um lançamento aí Então eu vou passar ela aqui no meu cabelo E aí depois eu volto aqui Pra mostrar pra vocês o resultado Voltei então, ó Com o resultado, ó Meu cabelo ficou muito bom, gente Ele tá muito maciozinho Bem alinhadinho com o brilho Eu usei esse protetor térmico aqui A Lisa Mel, da Le Charmes Na hora do enxágue Aquele pré-shampoo Deixou meu cabelo tão gostoso Tão gostoso Tão macio Que não deu nem vontade De passar shampoo Mas eu lavei ele depois Aí eu lembrei, inclusive Que esses dias aí Eu acabei que não fiz coaxe, né Porque tá frio E a Dresa aqui Acabou não lavando o cabelo muito Eu lavo o cabelo bastante, gente Às vezes eu lavo o cabelo todos os dias E aí que eu revezo com o coaxe Mas no frio, né, gente Vocês sabem como que é, né Dá aquela preguicinha, ó Mas tá bem legal E eu sequei com a escova secadora, ó Ela quebra, assim, muito um galho aí, gente Uma árvore inteira Pra quem tem progressivo, ó Aí ela já deixa o cabelo bem alinhadinho, ó Eu não passo chapinha Eu só usei ela mesmo Porque vocês viram que já estava com algumas ondulações Deixando secar naturalmente Então eu preferi usar ela Aí o cabelo fica bem lisinho Bem alinhadinho Tô olhando ali porque ali tem o visor E aí eu vou deixando aqui meu tchau Não esquece de se inscrever no canal Deixa aquele like bem gostoso aqui pra Dresa E me segue também lá, minha gente No Instagram É arroba Dresa e Issa Fiquem com Deus, meus amores E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!